oi pessoal tudo bem boa tarde em primeiro lugar eu quero parabenizar vocês aqui por essas fotografias que estão no nosso flicker aqui na nossa página tem muitas fotos bonitas ali muito bonitas mesmo e tem bastante fotos assim bastante simples e primárias ainda assim mas dá para eu notar assim que das primeiras fotos assim dos mesmos autores até hoje sim parece que deu uma melhora grande nas fotografias pelo menos assim na qualidade da produção dela na fotometragem foco enquadramento cores tudo isso parece que ficou muito bonita essa por exemplo assim ficou muito bonita assim a idéia ficou bastante legal assim de ter invertido a fotografia ficou já outra coisa né todas as fotos estão bastante bonitas mesmo e se eu ajudei a fazer isso sim eu agradeço a vocês assim por terem se esforçado e ter entendido as aulas e terem se esforçado assim para conseguir fazer o que vocês estão fazendo hoje em dia né e com certeza que vocês continuarem fazendo isso e continuarem estudando essa parte da fotografia essa parte é filosófica e artística da fotografia vocês vão melhorar muito mais e daqui alguns anos já não tem mais nem o que fazer né assim já vão ser excelentes fotógrafos já estão vários já são muito bons fotógrafos aí já tem bastante idéias assim bastante interessantes e muito é um parabéns muito grande para vocês aí hoje eu vou fazer uma aula aqui do jão o karolski de novo e vai ser a penúltima parte eu acho aqui esse que é até curto e tem mais um ainda que é muito longo mas esse eu vou deixar mais para frente e se essa parte que se chama o indivíduo ea arte é a 15ª parte aqui o 15º capítulo do livro com então vamos lá esse texto é mais curto tá o indivíduo exerce na arte duas funções cabe-lhe o papel de criador ou de receptor a primeira vista apesar de inseparavelmente ligadas essa estas funções que parecem mutuamente opostas pois a primeira pressupõe uma atitude ativa ea segunda uma atitude passiva essa mútua separação e oposição no entanto nem é absoluta nem é nítida toda e qualquer obra de arte se assemelha de modo de certo modo a palavra do mesmo modo que a manifestação linguística serve de intermediário entre dois indivíduos dos pais um fala e outro escuta assim a obra de arte é destinada pelo seu autor a servir de meio de comunicação com os indivíduos receptores na manifestação linguística os papéis do autor do discurso e do resto do seu receptor não são de nenhum modo irreversíveis o papel ativo de sujeito falante cabe alternadamente a cada um dos dois interlocutores e o indivíduo ouvinte não está de maneira nenhuma privado da possibilidade de tomar a palavra esta é a forma fundamental da manifestação linguística o diálogo na arte a situação só em aparência é diferente tomemos como exemplo o meio criador da arte popular em que qualquer sujeito é em potência tanto criador como receptor ao examinar desse ponto de vista a arte superior verificamos que também aí no seu atual estado e especialmente no seu decurso histórico a vestígios por vezes muito nítidos do mesmo estado de de coisas nem mesmo aí o indivíduo passivo carece de influência sobre a criação da arte principalmente no caso do mecenas ou do cliente que pode previamente formular as suas exigências em todos os seus aspectos a arte tem muito de comum com um diálogo ininterrupto cujos participantes são por um lado todos aqueles que vão sucessivamente criando as obras de arte e por outro aqueles que são receptores dessas obras as duas partes dependem reciprocamente com uma da outra por isso o florescimento das artes num país e o aparecimento de todo um grupo de talentos criadores pressupõe sempre um elevado nível de cultura estética nível que também pode ser devido a importação prévia de obras estrangeiras e é por isso um ato mais de percepção que de criação veja-se a importação de artes plásticas italianas que precedeu o florescimento da pintura francesa no período do renascimento é verdade que os receptores conformam uma coletividade e que contrariamente a nossa atenção se dirige para o indivíduo mas essa coletividade a que damos o nome de público entra em relação com a arte apenas por meio dos indivíduos os indivíduos que a compõem e além disso os indivíduos devem a sua individualidade menor ou maior a sua relativa capacidade de entendimento das obras daquela particular arte que estiver em causa a reciprocidade permanente dada pela identidade potencial entre o indivíduo criador e o indivíduo receptor existe pois mesmo onde os seus papéis forem do ponto de vista prático irreversíveis outro aspecto do problema da individualidade na arte é dada pela relação entre o indivíduo e a evolução objetiva da arte esta evolução sendo autônoma é regida pelas leis naturais imanentes que resultam da tendência própria de todas as estruturas para a conservação da identidade da estrutura que evolui no entanto para que essa tendência se possa manifestar é necessária também uma tendência contrária que procure suprimir a identidade da estrutura em causa ou seja, as leis naturais imanentes exigem como sua antítese indispensável a casualidade que é sempre oriunda do exterior e provoca o movimento e o papel dessa casualidade é assumido precisamente pelo indivíduo que antes de mais se converte em portador de diversas influências exteriores sociais e ideológicas que representam os impactos perturbadores da estrutura da arte mas mesmo que façamos abstração de todas as influências objetivas o indivíduo só por si constitui uma casualidade totalmente singular a questão das influências exteriores pode ser compreendida ao fim e ao cabo como uma antinomia entre a linha ininterrupta da evolução imanente e a linha de indivíduos criadores que se vão sucedendo no tempo e dos quais cada um com o seu impacto faz pressão sobre a linha da evolução autônoma sem a conseguir romper a evolução é, todavia, muito mais complexa que este esquema e o indivíduo não é tão independente da evolução sobre o qual influi como a primeira vista poderia parecer embora pareça que o indivíduo constitui uma casualidade pura a própria possibilidade da sua intervenção depende da evolução objetiva cada fase dessa evolução contém germens de várias possibilidades diferentes para o futuro de vários papéis que podem ser repartidos entre os indivíduos criadores da geração seguinte e pode suceder que o grupo de indivíduos de que essa geração venha a dispor seja mais pequeno ou maior que a quantidade de papéis a desempenhar ou que, para um papel de grande importância na referida geração, conte apenas um indivíduo fraco neste caso, o historiador da arte, comparando as evoluções paralelas de vários países encontrará irregularidades e lacunas na evolução do país onde o número de indivíduos criadores não corresponder ao número de tarefas se, pelo contrário, nesse dado momento existirem vários indivíduos capazes de desempenhar o mesmo papel haverá competição entre dois ou mais artistas cujo talento seja idêntico sucede, por vezes, que um dos rivais impedido de desempenhar a sua tarefa pelo adversário mais forte assume outro papel de substituição do primeiro no caso em que o único indivíduo capaz de desempenhar determinado papel é demasiado fraco para ele o historiador poderá encontrar uma desproporção sensível entre o valor da obra, que não será grande e o seu significado histórico, que será considerável também pode suceder que o indivíduo não encontre papel que corresponda ao caráter do seu talento se, apesar disso, tiver força bastante para se não deixar vencer converter-se-á num artista maldito cuja obra estará condenada a esperar pelo futuro e encontrará, talvez, numa época posterior a tendência evolutiva que lhe permita a comunicação com o público quando um indivíduo criador consegue identificar-se plenamente com algumas das tendências evolutivas da sua época a sua identificação com o papel que desempenha na arte é tão perfeita que, às vezes, incide até nas suas relações pessoais as simpatias mútuas, a desconfiança ou mesmo o ódio entre artistas refletem, por vezes, com surpreendente fidelidade as convergências ou divergências existentes entre as tendências que eles representam na arte resumindo, podemos afirmar que, do mesmo modo que a abundância ou, pelo contrário, a escassez de indivíduos dotados de talento específico se manifesta como uma casualidade que consiste em nascer ou não uma certa pessoa também a possibilidade de um indivíduo mesmo que muito dotado se fazer valer como fator da evolução depende do número e qualidade das tendências evolutivas contidas potencialmente na própria evolução acrescentemos ainda que o indivíduo que até aqui temos vindo a tratar como uma constante é, na realidade, também ele um processo ao contrapolo à história da arte estamos a contrapor duas evoluções juntamente com a questão da influência exercida pelo indivíduo sobre a dinâmica da arte é necessário colocar também o problema da influência que a arte exerce sobre o indivíduo criador como, por trás de cada obra de arte, intuímos a presença do indivíduo autor essa projeção faz-nos ver cada obra como individualidade singular e irreprodutível a singularidade da obra de arte constitui, pelo menos em certos períodos uma premissa importante da sua apreciação positiva noutros períodos menos individualistas pode parecer que a originalidade tem significado secundário por isso mesmo não é possível definir de uma vez para sempre o que é o plágio na esfera da arte para terminar, há que dizer também algumas palavras acerca da relação entre o indivíduo concreto autor ou receptor e o sujeito abstrato contido na própria estrutura da obra que constitui o ponto de partida do qual podemos abarcar numa só mirada a estrutura total em qualquer obra, mesmo na mais impessoal de todas se encontram indícios que revelam a presença desse sujeito essa presença é totalmente evidente por exemplo, num poema lírico que exprima sentimentos mas deve-se contar com ela também num quadro cuja perspectiva é avaliada em relação à colocação espacial do sujeito contido na obra até um drama naturalista encenado de maneira totalmente realista se distingue da realidade precisamente pelo fato de supor a presença do sujeito pela ausência da quarta parede o sujeito não se identifica nem pode plenamente identificar-se com nenhuma pessoa concreta nem com o autor nem com o receptor da obra na sua abstração representa unicamente a possibilidade da projeção dessas pessoas na estrutura interna da obra existem obras que obrigam o receptor a perceber o sujeito como a personalidade do autor outras que o conduzem a aceitar para si o papel de sujeito e outras ainda em que o sujeito parece ausente a escolha de uma dessas possibilidades não depende do receptor é determinada pela estrutura da obra quando numa obra de arte épica, dramática ou pictórica são representadas uma ou várias personagens estas personagens são percebidas como encarnação do sujeito ou, sendo várias, como personificação dos seus conflitos internos por isso, o receptor se sente impelido a identificar-se com o autor e a identificar o autor com as personagens também aqui, a identificação é mais uma projeção que uma encarnação o sentido mais próprio da personagem descrita não deve ser buscado fora da esfera da arte mas na própria arte cada uma das personagens de uma obra de arte constitui pela maneira como é representada a realização de um determinado tipo tradicional de herói até quando, graças a situação histórica ou a genialidade do autor a arte consegue criar uma personagem realmente singular como, por exemplo, Dom Quixote Hamlet, Fausto na poesia e no drama Apolo, Cristo, etc. na arte plástica essa personagem adquirirá no futuro precisamente pela sua singularidade a qualidade e a função de um tipo universal essa aula foi dada por Jamo Karosky em Paris em 1937 muito obrigado por ter ouvido essa aula até aqui clique no gostei se você gostou e até a próxima aula e aí